Olá gente, aqui é a Kel e está começando mais um vídeo Nesse vídeo eu trago para vocês mais um react de Boruto episódio 233 então descreva o canal e já deixe seu like e vamos começar o react lembrando que mais tarde neste canal vai ter o react do terceiro episódio e da segunda parte da última temporada de Shingeki no Kyoyuki tá bom? Então ative o sininho da notificação para quando lançar vocês já ficarem sabendo. E vamos Ihhh Olha a deda névoa Saudade Cadê o Kagura? Vixe, esses caras vão fazer alguma coisa Ai, esses personagens me dão uma Ai, esses personagens é tão Hum Eles querem trazer de volta também a névoa sangrenta de volta Ai, será que é isso? Eu ia ter feito uma bandeira melhor Eu ia ter feito uma bandeira melhor Eu ia ter feito uma bandeira melhor Que fofo Que fofo Que fofo Que fofo Fico Que fofo E ai, esse Kawaqui é um ninja Coisa E ai, o Kawaqui é um ninja Que coisa Ele, é sempre o Kata-Suki Tomara que ele apareça o mesmo Será que as caras lá? Ele vai ficar longe Ele é de um caso que eu vou acelerar, né? Ai, meu Deus, parece uma criança Ai, que bonitinho Que bonitinho Exatamente Eu nunca estive no navio, então eu não sei se eu ficaria enjoada também Ai, você, você tem um grande abraço Ai, tá bom tanto Ai, tô com tanto Ai, tô com tanto Ai, tô Ai, tô Ai 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 Mano, eu odeio ficar enjoada, imagina ficar enjoada o mundo da vida, é só isso Eu acho que não, eu não vou ficar enjoada, eu não vou ficar enjoada, eu vou ficar enjoada Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Ele é tão mau, viu? Caramau 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 Caramca Caramel Caramon 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 Eu vou colocar aqui um pedido. Eu vou colocar um pedido. Eu vou colocar um pedido. Ixi! Começou o ataque! Veio! 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 Veio agora! O que que faz? Poxa! Pai cara! Tendo que ele não... Uh! Vai morrer todo mundo! Oh! 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 Cheguei! Que filho dele, mano! Tim! Morreu tudo! O olho desse cara é bonito! Nossa! Acabou! Gente, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Fiquei nas minhas redes sociais! O Kagura apareceu, gente! Eu tô muito feliz! Eu achei que ia demorar mais pra ele aparecer! Achei que ia fazer, tipo, sabe? Demorar pra ele se encontrar, ele e o Boruto, mas não! Nesse mesmo episódio eles já se encontraram! Eu não sei se ele quer ficar vigiando, assim, a prisão, tipo... Como um castigo, né? Porque, como o Boruto falou, ele não tem essa obrigação! Ele não, tipo... Ele não devia estar fazendo isso! Ele podia estar fazendo outras coisas! Mas ele escolheu fazer isso! O cara fugiu, né? Eu sempre esqueço o nome dos personagens antigos, gente! Ai meu Deus! O antigo colega dele, de academia, fugiu e teve ajuda! Só que só ele fugiu, aparentemente! Eu acho que ele vai aparecer, vai passando esse arco, né? Que ele tem que ser preso! Porque, aparentemente, ele tá de olho nos outros! Justamente porque o outro fugiu, né? Então... A tecnologia aumentou bastante na aldeia da névoa! Eles querem controlar o mar, velho! Quem quer controlar... Claro, é bom controlar o mar às vezes, né? Por causa de tsunami, esse tipo de coisa! Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão acostumadas com o mar desse jeito E não concordam com essa nova tecnologia que está chegando! Então, faz sentido! Eu acho que acontece isso na vida real! Sempre quando chega uma coisa nova, diferente, que vai mudar os costumes... Os costumes de uma cidade, assim, de uma cultura Vai ter gente que não vai aceitar de primeira, ou assim, de depois Ou nunca vai aceitar! Eu acho que é uma coisa natural, né? Apenas você tá acostumado com alguma coisa e de repente vem outra, assim, nova, de outro lugar É estranho para algumas pessoas Enfim, me digam o que vocês acharam nesse episódio aqui embaixo nos comentários Espero que vocês tenham gostado Agora, no final, o filho do cara lá, morreu Eu acho que ele morreu, né? Eu acho que todo mundo naquele dirigível morreu Enfim, um beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Fiquem com Deus!